Paixão de Cristo da Nova Jerusalém, artistas famosos, 50 atores e 500 figurantes no maior espetáculo ao ar livre do mundo. Crianças até 5 anos não pagam. Ingressos à venda nas agências de turismo, em Petur, Shopping e no escritório e bilheterias da Nova Jerusalém. Use seu cartão de crédito, Paixão de Cristo da Nova Jerusalém, de 11 a 18 de abril. Apoio, Guaraná Antártica, este é o sabor. Em Petur, sinta a emoção desta paixão em Pernambuco e Rede Globo Nordeste. Obrigado.